Olha aqui, todo mundo está maluco! Olha ali, olha! Olha! Vá, vã! Vá, vã! Vá, vã! As manhas! Aí, vã, vã! Vá, vã, vã! Vá, vã! Vá, vã, vã! Vá, vã! Vá, vã, vã! Vá, vã! Vá, vã! Vá, vã! Vá, vã! Vá, vã! Por que você não fica você? Hein? Ai, vagabundo, safado, traíra! Uh! Pra você, hein? Vá, vã! Vá, vã! Era melhor você não ter vindo filmado! Vá, vã! Você tá rocha! Vá, vã! A gente vai ficar aí! Vá, vã! 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 eu só não comia esse pé ainda porque eu não sei lá cara, tesão pro véio é foda é tesão pro véio o carai Vagnão, tesão pro véio é foda velho se ele fosse mais novo, vinte anos eu metia uma pica de velho aqui a fofinha, olha Geda, tava lá no fundo, olha o que que tá fazendo Geda, Geda, olha cadê? olha agora, olha tô aqui, tô aqui só o político vai te salvar aí que horror que horror vai 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 Fofinha, agora aqui, pra nós, peraí, peraí, fofinha O que você tava fazendo lá, fofinha? Você não fuma Fofinha Geda Ai, para Amor Você disse que é branquinha que você Você pode ser branquinha O que você passou Eu não sei Eu não sei Eu já vi Eu quero esse vídeo pra mim saber o que tá acontecendo. Vai dar tudo lá na manhã, YouTube. Mi, José Paulo. 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 Mi, José Paulo.